E Deus criou Criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E não esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Somente crê Somente crê Somente crê Tudo é possível Somente crê O corpo foi feito para reproduzir a si mesmo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando chegaram ao lar, irmã Neidla e Meire cantando em momentos no tabernáculo da fé Somente crê Mas lá do alto tem alguém que está olhando Sabe de tudo Sabe de tudo e conhece Quando chegaram ao lar, irmã Neidla e Meire cantando em momentos no tabernáculo da fé Quando chegaram ao lar, irmã Neidla e Meire cantando em momentos no tabernáculo da fé Que Jesus já preparou pra mim Somente paz ali Desfrutarei Desfrutarei Sabe de tudo tudo parece estar perdido e o momento é difícil de suportar quando as lágrimas banharem o teu rosto uma voz amiga vem te consolar quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim não lembrarei jamais deste mundo enganador quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim somente paz ali desfrutarei somente paz ali desfrutarei o corpo natural o corpo humano foi feito para reproduzir a si mesmo a reprodução do corpo humano é a criança é o bebê o corpo natural então produz um bebê que é sem dúvida a continuação daquele que o reproduz o corpo natural então corpo natural o corpo natural e com isso meus ouvintes nós podemos entender porque que Paulo afirma se há corpo natural terreno há também corpo espiritual o corpo natural o corpo natural e trazer corpo e trazer corpo a terra não é uma coisa que deve acontecer assim de uma forma casuística mas mas é uma continuação daquele corpo que o reproduz o corpo natural pois bem pois bem é o corpo é o corpo de Cristo o corpo água sangue e vida água água falando da justificação o sangue falando da santificação e a vida o batismo do Espírito Santo agora vamos lembrar que tudo então reflete tudo reflete aí está o homem refletindo na sua criação e na sua reprodução refletindo o espiritual refletindo os céus de toda a criação ou maior é o homem e ele reflete Deus homem isso não é simplesmente bonito isso implica no fato que determina o nosso destino eterno agora não é uma questão de uma aceitação apenas na mente não é uma questão de uma teoria mas é uma lei se você como filho de Deus Deus foi gerado por Deus então você vai refletir aqui na terra exatamente aquilo que você é nos céus porque você não será você é isso se trata de uma lei da vida eterna portanto não cabe pensamento teoria nisto é aceitação ou não mas se você aceita se o indivíduo aceita essa lei existe se ele não aceita ele existe da mesma forma a não aceitação está testificando que ele está fora disso ele não está refletindo a Deus quando a pessoa rejeita preste bem atenção um seguimento que rejeita capitalmente entrecheirado a um profeta de Deus por estar dentro de muralhas dogmáticas tradicionais o que que ele está refletindo? esse sistema está refletindo que ele está fora dessa lei de Deus nunca vai refletir a Deus e jamais jamais estará naquela contagem regressiva que culminará no arrebatamento no rápido então o nascimento natural reflete o nascimento espiritual o natural é composto de água sangue e vida o espiritual a água sangue e vida justificação santificação e o Espírito Santo para assim refletirmos o que? que somos gerados por Deus o profeta de Deus na mensagem contagem regressiva toma o casamento como exemplo a união do homem com a mulher ele fala de uma maneira prática simples falando do namoro logo o pacto que é o noivado e logo em seguida o casamento ele disse então se referindo a mulher ela está casada para todo o tempo esta é a mesma coisa que é com Cristo e a igreja é uma linguagem de São Paulo também o namoro Deus chamando a nossos corações nós nos rendendo vivendo vivendo sob o pacto o compromisso e logo a cerimônia de casamento e a grande e grande mesmo significação deste casamento está em a noiva levar o nome do noivo esse casamento fala das bodas do cordeiro e logo depois vem o milênio que fala da lua de mel e logo em seguida depois de passar o mundo sofrer o Amagedon a batalha do Amagedon a batalha de Gog Magog então eternidade sobre eternidade isto nos faz conscientes daquilo que somos daquilo que somos e na verdade quando temos essa consciência por revelação não nos comprometemos com sistema algum não vamos manchar ou seja comprometer essa condição de membro desta noiva que reflete sem dúvida o noivo a mulher reflete o caráter do homem a igreja reflete o caráter de Cristo em 1 João capítulo 5 verso 7 nós vemos o nascimento natural e o nascimento espiritual e assim sucessivamente João falando sobre água sangue e espírito três no céu três na terra pai filho espírito santo esses três são um são três que concordam na terra eles não são mas eles concordam em um na terra que são água sangue e espírito água sangue espírito como o nascimento natural tipifica isto então você está notando meu ouvinte que o natural reflete o espiritual a condição que se vive o estado em que o homem está vivendo estado de espírito reflete exatamente a sua condição eterna porque inferno não é uma questão de geografia como também o céu não é uma questão de geografia é o estado de espírito enquanto estamos no corpo podemos agir e reagir mas depois que sai do corpo então não tem mais o que fazer não vai refletir mais apenas vai viver aquilo que refletiu é tão simples e profundo na verdade você não pode encontrar tudo de uma vez numa programação de rádio que possa te trazer a luz completa mas isso te desperta pode interessar em fazer um inventário em relação a este assunto daquilo que reflete aquilo natural refletindo o espiritual é onde você vai constatar um dia pode ser tarde demais que o sistema religioso simplesmente cauterizou sua consciência é aí onde Jesus disse se possível enganaria até os escolhidos muita gente está pensando que o que vai enganar até os escolhidos são falsos profetas anticristos e coisas assim super homens supersistemas e coisa ora o sistema que nega a palavra é anticristo o sistema que rejeita um profeta de Deus é anticristo o sistema que rejeita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é anticristo e ele trabalha naquele espírito do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 que é conquistar conquistando através do engano ele está enganando através de bons e tradicionais sistemas esses que vão a aberração não enganam mas eles estão enganando através de bons e tradicionais sistemas aí então é quando o escolhido não podendo ser enganado sai dele sai dele sem dúvida alguma em obediência a sua própria natureza de êxodo de saída Israel quando estava lá no Egito ele tinha em si a natureza de êxodo de saída de onde estava então esse é o primeiro passo do arrebatamento sem esse arrebatamento não existirá o outro o próximo que será o encontro com o Senhor nos ares o eleito tem sem dúvida alguma a natureza do êxodo você não vê o espírito que caiu na terra de êxodo de saída sair de uma nação para outra o que leva as pessoas para outros países é um espírito sem dúvida alguma isso está profetizado isso é a bíblia sagrada agora dê graças a Deus glorifica o Senhor porque você tem essa natureza de êxodo a saída do Egito para entrar na terra prometida da palavra prometida estar no arrebatamento naquilo que você reflete que é o céu em nome de Jesus Cristo amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta coiânia goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor Jesus, meu Senhor, as Tuas bênçãos afluem. Eu me elevo por Teu grande amor, manifestado na cruz. Ao lado estou das riquezas dos céus, fluídas de Tuas mãos. Quero cantar mil cantares, oferta profunda do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, Sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Tua bondade é sublime e real, eternamente pra mim. Aceita agora o meu voto leal, por Tua graça sem fim. Tu nos provês da fartura dos céus, com Tuas divinas mãos. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, Sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Muito amoroso és Cristo Jesus, desde o Calvário de dor. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Onde abriu-se a fonte da luz, que sora o sofredor. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Por gratidão quero sempre cantar louvores de salvação. Quero cantar louvores de salvação. Quero cantar mil cantares com gozo imenso do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Louvemos, que por amor morreu na dura cruz. Louvemos, só Ele nos dá paz, Sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus.